Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscembar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Zé Cia. Muitas pessoas nos dando sugestão de vídeo e alguns deles dizendo, Juscembar, trago uma lista dos valores que os cantores cobram para cantar em algumas igrejas. E no vídeo de hoje vamos trazer uma tabelinha que recebemos atualizada dos valores cobrados por alguns cantores renomados no mundo gospel. Fica comigo e conosco e trago os detalhes para vocês de toda essa relação já já depois da vinheta. Muito bem, estamos em volta para todo o Brasil. Obrigado a você que está conosco, já inscrito este canal. Obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua gentileza de estar conosco. E também, é claro, você que não é inscrito ainda vem para cá, se inscreva. Estamos com uns 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês. Nossas redes sociais passando aí, nosso canal do YouTube, nossas redes sociais, Instagram, Kawaii. Os links todos aqui abaixo. Gente, eu estava recebendo algumas indicações de vídeo e as pessoas disseram, José Barr, traga aí a tabela dos cantores que ganham valores exorbitantes para cantar nas igrejas. É o mundo da indústria gospel, onde hoje em dia eles cantam não é para louvar a Deus não, ganham para louvar o seu bolso, louvar seu dinheiro, louvar sua vida, é uma vida com muita regalia, né? Tem uns que defendem, ah, mas eles têm banda, tem... Gente, eu estou falando de valores abusivos. Eu acho que as igrejas devem, sim, abençoar os cantores, os pregadores, qualquer oferta, sei lá, mas não valores pré-estabelecidos, né? E impostos, valores impostos para poder cantar. E vamos aí a alguns deles, eu selecionei alguns aqui que nos mandaram e eu quero ver com vocês. Olha só, o Regis Danese, ele cobra 30 mil reais por show, né? O Regis Danese. E, inclusive, ele agora está enfermo, né? Está hospitalizado devido a um grave acidente, mas o valor dele é esse aí. A Damares, sabor de mel, 40 mil reais. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Se você pagar 40 mil, você tem sabor de mel. Gabriela Rocha, 15 mil por apresentação. Não está tão alto, não, mas é um bom dinheiro, né? André Valadão, dono da igreja Lagoinha Batista, 50 mil por apresentação. Aline Barros, 80 mil por apresentação. É muita grana, né? Aline Barros, que tem uma polêmica aí, né? Que ela foi no Serginho Grosman e ficou lá meio que, parece que, digamos assim, meio que desconfortável com as danças. Uns criticaram ela, outros elogiaram, mas enfim. Fernandinho, 60 mil reais por apresentação. Fernanda Brum, 60 mil reais por apresentação. Bruna Carla, 30 mil reais por apresentação. Cassiane, que está aí na mira da justiça, hein? 33 mil por apresentação. Poderá ser recolhida aí pela polícia a qualquer momento, devido aí problemas contratuais, uso de dinheiro público em seus eventos, uma série de situações, hein? Sem contar que pra você ir no evento, na igreja, lá na D-Alpha da Cassiana, você vai pagar aí já estacionamento e paga os valores pra entrar. Então está aí, gente, um pouquinho pra vocês aí. Vamos trazer outros vídeos com mais informações. Por hora, temos esses cantores aí, que são chamados cantores que cobram muito bem para cantar em eventos aí na sua igreja. Aí você escolhe quem você quer pagar. E se você quer realmente levar esses cantores aqui, que vão lá só buscar o seu dinheiro, não são compromissados com Deus, são pessoas desviadas, usando o evangelho para se enriquecer. Ou você leva o irmão João, a irmã Maria ali, que vai lá, canta muito bem com o violãozinho, né? Com o acordeão e o fogo cai na sua igreja e eles não cobram nada. Fica a seu critério. Ei, nós estamos ficando por aqui. Vamos ficando as lembras. E se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é José Marmorais e não esqueça a minha voz e a sua voz. Você pode contar comigo. Você me encontra no Instagram. Estou lá para lhe atender, receber suas informações lá no direct. E o link está aqui na descrição do vídeo. Nós vamos ir, mas voltaremos a qualquer momento. É com mais informações do Mundo Góspio para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.